A obra de Enaldo Pereira, as duas coisas. Tu escreve, tu tá escrevendo... Tu sempre fez música autoral desde quando você começou? Ou tu fazia um cover de alguém? Não, eu sempre fiz música da minha autoria, desde quando comecei. Entendi. E aí tu ainda tá produzindo mais músicas? Tem aí algum lançamento que tu vai fazer? Como é que tá? Não, existe em mente, sabe? Porque, digamos assim, vou dar um exemplo de uma música mais recente. A galera que segue Enaldo Pereira, no Zap, aí começou uma onda de banido, desbanido. Aí é o seguinte, essa música em comparação a, vamos dizer assim, What's the Brother, que já tem, digamos assim, mais de 12 anos, vale nada, vale tudo também. Então, o Banido Desbio, comparando com essas músicas, é a música mais recente, sabe? E é uma música que, hoje, ela também faz sucesso no Spotify também. E só dizendo que a galera também que ia seguir Enaldo Pereira no Spotify, é só seguir também. Da hora. Você encontra muitas pessoas na... Bom, na sua cidade, você deve ter virado super... Você tem a chave da cidade, eu imagino. Pessoal, todo mundo lá te conhece. É o seguinte, houve um concurso recentemente na internet, né? E existe lá na minha cidade um dobrador, que eles se dizem dobrador oficial. Aí ele disse para mim, disse Enaldo, rapaz, você tem que ganhar este concurso aí que estão fazendo, né? Na internet. Era concurso do quê? Era, assim, para várias funções, entendeu? Para humorista, para... Entendi, entendi. Para beleza masculina, para várias funções, né? E jornalista, entendeu? Aí a galera votava na internet, entendeu? Aí o dobrador chegou para mim e disse Enaldo, você tem que ganhar essa votação. Então, eu disse dobrador o seguinte, se os meus seguidores, se eles votarem em mim corretamente, logicamente que eu vou ganhar, né? Aí o resultado do final foi o seguinte, quando sai o resultado, ao invés de eu ter ganho em uma categoria, os meus seguidores elegeram até eu, em duas categorias, entre essas duas categorias, elegeram até uma categoria que eu nem sequer esperava que eles fossem votar em mim. Por exemplo, assim, até eu fiz um comentário no Twitter, disse assim, bem, eu não sou modelo, nem sou manequim, mas eu respeito aqueles que votaram em mim, né? Para me elegeram para a beleza masculina. E qual que foi o outro... Qual que foi o outro... O outro... A outra categoria. E a outra categoria foi uma que eu também não esperava. Aí estava lá, era ativista, ativista ambiental. Ah, da hora! Ativista ambiental e modelo masculino. Foi... Beleza masculina. Beleza masculina. Então você é o homem mais bonito de... Guarabira. Guarabira. Bem, eu quero agradecer. Eu nem sou manequim, nem sou modelo, tá entendendo? E respeito os votos da galera que me elegeu, né? Entendi. E cara, tu já viu uns memes que eles fazem... Acho que é a tua foto mais famosa que se...